Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro. Traz mais vídeo pra vocês. Junto com quem? Com o Kawan. Filha da mãe fica tirando onda. E a gente tá no mapa do parkour, galera. Do Roblox. Mano, eu não aguento, meu. Então deixa eu passar. Deixa eu dar um corte nesse vídeo e a gente...